Perder peso nem sempre é fácil. Agora, o problema é a manutenção, que torna-se ainda mais difícil. Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que sempre foram gordinhas, ou que foram obesas na infância, obesas na adolescência, ou mesmo obesas na fase adulta, e aí conseguiram emagrecer. Seja fazendo dieta, seja com cirurgia bariátrica, seja com remédio, não importa. Agora, para não engordar de novo, a pessoa vai ter que ficar de olho em alimentos que regulam os genes. Porque muitas pessoas têm genes que favorecem o acúmulo de gordura em todo o corpo e principalmente na região abdominal. E quem tem esse tipo de genética precisa abusar de alimentos que controlem genes que aumentam o apetite, que controlem genes que favoreçam o ganho de gordura, o estoque de gordura. Chá verde, açafrão, pimenta, gengibre são bons alimentos para incluir no cardápio, mas existem vários outros. Por isso, procure um nutricionista e fique de olho na sua dieta.